Quer ficar rico no Forza Horizon 3 e no Forza Motorsport? Link na descrição! Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera! Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de entrega rápida aqui no Forza Horizon 3, mano. E hoje a gente fez de Uber o dia passado, agora nós vamos fazer de táxi, beleza? E nós estamos aqui com o Zanetti, Zóio Gamer e Racudão. Manda um salve aí, Zóio! É nóis, moleque, tamo junto. Hoje eu estou aqui de Horizon VIP Festival Táxi, um pratinho aí, o Tesla, moleque. Ah, trem doido, ó, se liga. Ah, moleque. E o Zanetti tá de que, Zanetti? Eu tô de táxi paraguaio. É um Lancia Delta 92 com o Mata Cachorro na frente pra garantir que eu vou fazer vocês rodar. Ah, demorou. E o Táxi Carioca, que é de quem? É o meu racudão, pô. Só, rapaziada. Aí sim. Eu tô com um aqui, mano, que eu peguei aleatório mesmo. E, mano, lembrando que tá todo mundo com simulação, dando simulação ligado, beleza? E hoje, mano, nós vamos entregar o pai do Zóio, tá ligado, lá no posto. Show de bola, Zóio? Só vamos, só vamos. Só vamos. Mano, daquele modelo, vocês tá ligado como é que é a entrega rápida aqui? Mapa desligado, dando simulação, tudo desligado e vambora. No três, hein? Um. Lascou. Peraí, peraí, peraí. Tem um na minha frente aqui. É, não. Ajeita aí, racudão. Ajeita aí. Ô, racudão. Tá me travando aí, igual polícia. Vambora. Um, dois, três. Ah, meu Deus. Nossa senhora, mano. O Tesla é bruto pra poder... É, ó o Paraguaio. Ô, vai que... Tá doido, é fresa a torna, irmão. É simulação. Eu até mato cachorro. Eu até mato cachorro. Tu já pudeu minhas lanternas tudo, já, na hora. Já quebrou as lanternas tudo, hein, já, Zóio? Já, óio. Aí, mano, eu não quero nada. O meu não quer nada. Mano do céu, tração traseira aqui é tenso com tudo desligado, hein, véi. É louco. Vambora. Bora, bora. Bora, bora, bora. O nem tá atrasado, o nem tá atrasado. O pai do Zóio tá atrasado. Tem que trabalhar, pô. Ai, meu coração. Ainda bem que eu peguei o Tesla aqui, ó. Não faz barulho, meu amigo. Conforto, meu pai tá no conforto aqui do Tesla. Sem barulho. Ixi, já... Tranquilo. Já vi gente batendo aqui já, hein. Olha. Tô tranquilo aqui, ó. Liguei o ar do Alzone aqui pro meu coroa. Aqui não tem ar, não. Aqui é baixou o vidro, se quiser vendo. Aí abaixou o vidro, Danete. Aqui é só abaixando o vidro. Aqui tem um problema que ele... O problema é que o meu carro, ele corta 264, véi. Meu Deus, véi. Se lascou o meu, corta 370. Meu Deus do céu, tô ferrado, véi. O meu nem tá cortando ainda. Não tem como cortar, eu tô letão monstro. Eu vou roubar tudo, porque eu vou com o passageiro. Olha lá, mano. Não passa mais 264, não. O SD, tá lógico, eu não te alcanço, cara. Não, mas você vai chegar. Daqui a pouco chega. Vambora, meu Deus do céu. Até eu chegar em Golias com 264, acho que eu vou ter que parar aqui, mexer na transmissão. Falar pro meu pai, peraí que eu vou apontar o motor. Não precisa não, pô. Ninguém tá pegando isso, não. Eu não sei se a transmissão dele tá mexida. Ele não paga 264, não. Mano do céu, cê é doido. Ô, véi, eu tô no medo de bater de frente com o camarada aqui. Ai, bati. É, que se bater já era, né? Rapaz, mas... Pô, só foi a lanterna da frente. O carro não deu nem de lado. O carro não deu nem de lado. Eita, meu irmão. O bom é que o meu carro tá bem resistente com esse mata-cachorro. Eu tô vendo, eu tô vendo o lance assim, só andando de lado aqui. Agora começou a chover pra ficar bom, hein. O Zanetti foi sujão, botou o mata-cachorro pra proteger o carro. Pra proteger, é. É claro. É. Mas no Paraguai, cê acha que é como? Não, e ele ainda quebrou as lanterna. Ó, a lanterna do Tesla é cara, pô. É cara. Não, chegar lá no posto, chegar lá no posto, cê já tá ligado, né? Já tem que ir. Já vai ter que fazer aquele check lá. Aquele check já. Meu carro não vira. Para de me dar pressão aqui, Marco. Não vira. Cuidado com os pedestres. Meu irmão. Eu tô roubado. A Rio de Janeiro, eu tô roubado. Tá eu e os Anet aqui, tiozão. Ai, eu tô. Ai, meu Deus. Se lascou. Pode ser que vocês não chegam nunca. O meu carro lá no passo dos 160, pô. De vocês a treinar. Ah, capotei. Meu Deus, eu matei alguém. Vem, mata aí, meu irmão. Cuidado com as rodas. Cuidado com as rodas. Já deve estar dando de lado esse carro aí já. Rapaz, esse carro aqui não anda reto, não. Rapaz, eu não pego o zóio, não, meu irmão. Ai, bati de frente. Essa coisinha aqui é 92, gente. Ai, já está dando de lado o carro agora. Meu tesla aqui está suavizão, moleque. Só no silêncio, ar-condicionado. Você mata cachorro, hein. Botei um patati patatá aqui com o meu pai assistindo. E batatá puxando para a esquerda. Um patati patatá, moleque. Tranquilo, meu irmão. Tranquilão. O meu carro está parecendo aquelas pipas, tá ligado? Precisando de um de lado. Tá ligado? Não, o grão não tem final. 260. Mas está fazendo curva, porque eu não estou te vendo não, mano. Então, está fazendo curva bem. Eu não freiei até agora. Nossa. O bom que curvas suaves para a esquerda, meu carro está fazendo muito bem agora. Suaves para a esquerda? É. O meu também está suave para a esquerda. Suave, vamos para a esquerda. Eu tenho que botar um pacote de arroz. Nem mexe. Eu tenho que botar um pacote de arroz para a direita, para balancear, tá ligado? Ô, véi, senta para o lado direito do carro. Ó, Rancudão. Eu sei, Rancudão. Rancudão está caladinho, né? Estou roubado, pô. O táxi do Rio de Janeiro está roubado. Ah, tá. Eu achei que já tinham roubado o táxi. Eu já tinha roubado o táxi carioca. Ó, já estou quase chegando no posto, hein? Que isso, Zói? É, mano. Já entrei na reta aqui do posto já, ó. É, agora me judiou esse meu carro aqui. Agora o motorzinho dele já foi. Já foi? Já. Está fumando, já. Aí eu dei uma batida de frente aqui. O carro está dando de lado aqui, mano. Eu já dei dois totózinhos de frente. Ah, e as armas? Ó, eu vou ganhar isso aí, hein? Ganhei, hein? Chegando, hein? Meu pai já estava vendo até minha mãe ali já encostado no posto. No posto já, tranquilo. Eu vou enxergar aí e já vai estar ralando, né? Meu irmão... É que voltar pra casa é fácil, né? Não teve, não teve nenhum transtorno aqui na viagem. Só um tranco na coluna do meu pai aqui, porque o Zanetti arrebentou a coluna dele aqui. Deu uma masquilada. Quebrou as duas lanternas. Já vai preparando o cheque aí, já é que vai ficar claro, hein? Já traz o cheque. Cada lanterna de um Tesla deve ser uns 10 contos. Ah, tipo, falo que é mais, hein? Nossa. Não, você pega um lance no negócio? Fala que é mais. Você pega um lance no negócio? Vamos ver, a gente pode fazer um rolo. Pode fazer um rolo, é, hoje. Na hora que chegar aí, eu quero ver o dano dos carros. Vamos ver se esse lance aí vai valer alguma coisa. Mas, ô, cara, lá no Paraguai vale bastante. É, mas o cara, o camarada tem a Tesla, né, o Zanetti? Cheguei, pai. Cheguei, aí, pai, chegamos, moleque. Aí, ó. Já chegou? Nossa senhora, eu passei naquela indústrazinha agora. Rapaz, mano. Olha pra você ver. Eu vou largar a manete, ó. Olha como é que o carro tá, ó. Vou largar a manete. Chegou alguém aí, ó. Quem que demorou? Tem um chegando aí, eu vi. É eu. Eu tô passando por trás do festival agora. Não, eu vi o amarelo. Aí, eu cheguei. Rapaz, olha o Tesla, novinho. Ó, olha a traseira, novinho, nada. Nossa, mano. Deixa eu botar no drone, galera, pra vocês verem como é que dá. Não é nada. Não vai chegar aí hoje, não. O teu não tem amassado. Não, o seu tá amassado à frente. Tá, o meu, bati de frente umas duas vezes. É, mano. Olha, mano. Andou bem, hein, Zói. Que isso, troféu joinha pro Zói, galera. Ó, à frente. É, com uma boa escolha. A Tesla é um bom táxi. É um bom táxi. Ó, deu umas ranhadas do lado esquerdo, do lado direito, nas árvores que eu encostei. E a traseira aí, com os anéis. Nossa. Nossa, você viu os anéis tudo reventado. Eu capotei. Olha, mano. Deu uma capotada violenta. Deu uma capotadinha. Ah, não. Não tem nem placa, né? Não tem nem placa. O Paraguai, né, filho? O Paraguai. Cadê? Cadê o Rancudão? Vai chegar, não? Não vai chegar, não, pô. Foi roubado. Já foi roubado? Ixi, mano. O Rancudão já foi roubado, galera. Vai chegar lá, pô. Não vai correr mais, né? Mano, então a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça que o canal do Zanete, o canal do Zói, já tá na descrição. Mano, o canal do Zanete, o canal do Zói, tá na descrição. Se você curtiu esse rolê, já deixa nos comentários, beleza? Corre lá no canal deles, mano, e fala assim, tu tá que foi muito doido, vim pelo Microsoft, beleza? E tamo junto, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. E, mano, comentem aí nos comentários qual será o nosso próximo emprega rápida. Show de bola. Meu Deus do céu. Agora vai cair o mesmo rolê. Olha, mano, olha onde que foi parar a minha placa. A minha placa tá no chão. Então o aeropólio tá no final do post. Tá no final do post. Mano, um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e... Falou!